Música São diversas as mudanças e cada setor tem que analisar, precisamos esperar o final dela para avaliar todas as mudanças. O importante é não ter aumento da carga, é isso que a iniciativa privada nunca gosta de ter, mas acho que a questão da mudança, da acumulatividade é uma coisa bem vista pelo setor. Música